É isso aí, nação rubro-negra. Você que me acompanha, vem comigo porque é bomba. Aprovação do estádio do Flamengo, todos os detalhes da apresentação do atacante Carlinhos e muito mais. Vocês não devem estar entendendo nada. Qual é a choque? O que você está fazendo aí? Qual é a parada? Eu já estou aqui para o voo para a Goiânia, chegar pesado no final de semana para o Campeonato Brasileiro e não tem conversa não, não tem jeito. Vem comigo, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo, você que me acompanha, você que está atento, você que está ligado com as informações do Flamengo porque a gente chega e eu vou dizer para vocês, hein? Esse vídeo é bombaço. Esse vídeo é bombaço. Você não perde nem um segundo desse vídeo porque se você perder, vai se dar mal. Assiona o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo, nação rubro-negra. Chega com tudo porque esse vídeo é muito importante. Mas eu vou começar, é claro, pela apresentação da tarde. O atacante Carlinhos foi apresentado com um briefing do Marcos Braz dizendo que não houve nenhum tipo de conversa entre a direção do Flamengo e o jogador com relação às finais do Campeonato Carioca e a negociação só foi concretizada antes do término porque o Flamengo sentiu que poderia perder o negócio. Então, por isso que o Flamengo foi lá e concretizou a negociação. Então, o Marcos Braz com essa aí já quis dar logo, tirar logo qualquer tipo de situação de falta de ética. Ele disse que defendeu o Flamengo, os interesses do Flamengo, que isso que estava importando naquele momento e o Flamengo se sentiu ameaçado no sentido de perder o jogador. Então, por isso que o Flamengo chegou e foi com tudo. Agora sim, Carlinhos, novo atacante do Mengão. Chegou com personalidade e já chegou falando em conquistas e títulos. Bota o Carlinhos na tela aí. Todos, Braz, primeiro, as suas palavras. Boa tarde a todos. Primeiro eu vou pedir desculpa aí pelo atraso. O atraso foi exclusivamente o meu, estavam todos aqui. Enfim, primeiro eu queria pedir desculpa aí ao Carlinhos, à família do Carlinhos e a todos nós, a todos os torcedores do Flamengo que estavam aguardando essa apresentação e, claro, ao pessoal que está trabalhando aqui na imprensa. dizer que o Flamengo está muito feliz com essa contratação. Não é a primeira vez que a gente vai e faz uma contratação, uma aposta aqui de um jogador do Campeonato Carioca. A gente já fez isso, já tinha feito isso, se não me engano, em 19 ou 20. O que deu muito certo, deu certo, o jogador jogou na Libertadores, ajudou muito a gente, foi campeão junto com a gente e eu tenho certeza absoluta que o Carlinhos não vai ser diferente. Jogador que teve uma base importante, passou no Corinthians, fez a base no Corinthians, um jogador em que nós temos uma extrema confiança em relação à qualidade dele. E boa sorte, Carlinhos, boa sorte à sua empreitada aqui e aproveite a chance que está tendo. Tamo junto. Bruno Spendel, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde nação rubro-negra. Das boas-vindas ao Carlinhos aí, muito boa sorte a ele. Agradecer a conduta dele aí durante esse período aí que o Marcos e eu tivemos aí à frente das negociações. Agradecer ao Jefferson, ao Jânio, ao Jorge, sua família também. Eu tenho certeza que você vai somar muito ao grupo, vai ser muito feliz aqui no Flamengo. Se Deus quiser participar de grandes conquistas, eu acho que também está num momento de muita maturidade da sua carreira aí. Eu tenho certeza que você vai desempenhar muito bem, vai ajudar demais, somar muito o grupo e vai ser muito feliz aqui, trazer muitas alegrias à nação. Bem-vindo mais uma vez aí. Devolvendo, Marcos Bras. Um ponto que eu gostaria de deixar claro e até esclarecer foi o período em que a gente fez essa contratação. Eu acho que é importante deixar aqui claro o profissionalismo do jogador, a conduta do seu empresário, a postura do Flamengo. Nós aceleramos exclusivamente a contratação do jogador antes das finais do campeonato estaduais por um simples fato. Existiam outros clubes que estavam interessados no Carlinhos e existiam outras propostas. É evidente que agora esses clubes que não conseguiram a contratação dele vão negar, vão falar que não procedia, mas existia. E a gente chegou num momento em que a gente teria que decidir, pelo politicamente correto, pela coisa que seria certa, que era esperar o campeonato estadual passar para nós começarmos a contratação dele, ou fazermos isso imediatamente com algum questionamento se seria correto fazer isso antes de uma final. Mas eu acho que tanto o presidente Rodolfo Landim, como eu e como o Bruno e as pessoas que trabalham no clube aqui, acho que a gente também não tem que fazer só as coisas politicamente corretas. A gente também tem que fazer, ter os cuidados e defender os direitos do Flamengo e os interesses do Flamengo. Isso que foi feito. Então nós imediatamente começamos, quando a gente entendeu que poderia ter o risco de perder o Carlinhos para outro clube, a gente imediatamente começou as negociações e finalizamos, finalizamos bem. E foi somente isso que aconteceu. O jogador, não tivemos nenhum contato com o jogador, não tivemos nenhum contato nas finais com ele, apenas com o empresário que tratava dos direitos dele e com o presidente do Nova Iguaçu, que fizemos isso de uma maneira clara, correta e transparente. Obrigado. Obrigada. Então agora o momento da entrega da camisa, também do cartão e também da foto oficial pelas lentes do Marcelo Cortes, nosso fotógrafo aqui do Flamengo. E só lembrando que já já a gente vai dar início à coletiva de apresentação. E após a coletiva, o Marcos Braz e o Bruno Spindel ficarão à disposição de todos os jornalistas que estão presentes aqui na sala de coletiva. Vitorino Sherman, aqui no CT Jorge Lau. Mais conhecido, carinhosamente conhecido como Ninho Durubu. A gente vendo aí o número 22, que o Carlinhos vai usar. E só relembrando ele que esteve presente na nossa transmissão na quarta-feira, pé quente, pelo visto, no Maracanã. Participando da nossa transmissão da Flá TV, Flamengo 2x0 no Palestino, pela Libertadores. Ficou super feliz ali vestindo o Mando Sagrado. E agora posando aí para as fotos. A gente já vai dar início aqui à coletiva, inclusive a Raíssa Gonçalves. Só se a torcedora vai ter a sua oportunidade de fazer essa primeira pergunta para o Carlinhos. O Carlinhos, que inclusive em uma das declarações dele para a Flá TV, ele falou sobre as características dele. Por ter vindo do salão, jogador muito rápido, veloz, que vai para cima, que tem muita força física. E também muito bom no jogo aéreo. Essas foram as características que o Carlinhos disse para a Flá TV. Agora a gente vai dar início à coletiva, Carlinhos. E a primeira pergunta vai ser da Raíssa Gonçalves. Ela que é só se a torcedora do Flamengo. Boa tarde, Raíssa, novamente. Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Meu nome é Raíssa e bem-vindo ao Flamengo. Eu quero saber quais são as suas expectativas para vestir o Mando Sagrado agora. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse privilégio de me colocar aqui no Flamengo. Um clube que eu sempre sonhei estar e Deus está realizando o meu sonho. A sua pergunta, Raíssa, é sempre ganhar títulos, onde o Flamengo joga. Esse é o principal objetivo junto com a equipe. Se Deus quiser, a gente vai conquistar títulos. Esse é o principal objetivo. Carlinhos, agora aqui, Mona Trindade, da Flá TV. Você já participou bastante, já deu entrevista para a Flá TV no início, participou da nossa transmissão também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a tua expectativa da estreia, né? E também sobre a tua família aqui presente hoje. Você, oficialmente, agora como jogador do Flamengo, quais são os sentimentos que estão no seu coração, os pensamentos? Eu estou muito feliz, né? Por minha família estar me acompanhando, meus empresários aqui, meus filhos. Estar sentado na mesa com grandes pessoas, né? E a estreia... A estreia eu estou ansioso, né? Não tem como esconder isso, porque, como eu falei, é um sonho. Estar vestindo um manto sagrado e eu estou querendo ajudar meus companheiros dentro de campo e ajudar o Flamengo a sempre sair com vitórias. Vamos lá, gente. Perguntas. Carlinhos, boa tarde. Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Boa tarde. Você passou por muitas coisas, desde a sua saída do Corinthians, quando você era uma promessa das categorias de base, até essa sexta-feira aí que você está sentado para ser apresentado como reforço do Flamengo. Acredito que passe um filme na tua cabeça por algumas coisas que talvez só você e as pessoas mais íntimas saibam. Mas eu queria, de fato, que você revelasse se, nesse período, em algum momento você achou que não era para você e o que fez você persistir, insistir e permanecer nesse sonho até voltar a uma equipe grande. Boa tarde. Boa tarde. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu era muito jovem, quando tudo aconteceu, e aconteceu muito rápido na minha vida, as coisas vêm acontecendo, e eu não tinha maturidade o suficiente para chegar onde eu estou hoje. Então, hoje, creio que eu estou preparado, creio que Deus me preparou para estar vivendo esse momento. Então, esquecer o passado e esse apresentar o novo Carlinhos, que hoje o Carlinhos é do Flamengo. Carlinhos, boa tarde. Fred Gomes, do Globo Esporte, queria te perguntar uma coisa assim, aproveitando ainda o gancho dele, a sua carreira foi uma montanha russa, né? Começa no Corinthians, passa por 11 clubes pequenos até chegar no Flamengo. Queria te perguntar o que você tirou desse período em que você não esteve em clube grande e saber o que eu te perguntei na festa. Você não tinha contado para sua mãe agora, já contou para ela que você chegou ao Flamengo? Obrigado. Tudo tem um aprendizado e tem seu tempo determinado para todas as coisas. Então, foi um tempo que eu tive que amadurecer, eu tive que aprender que as coisas não são do jeito que a gente quer, mas sim no tempo de Deus. Então, esperei o tempo de Deus chegar na minha vida, chegou e eu estou muito feliz com isso. E já falando da minha mãe, falei para ela, falei, conversei com o meu pai ontem, eles estão muito felizes, me desejaram boa sorte e é isso que eu preciso. Carlinhos, aqui, Monique Danelo, TNT Esportes. É claro que quando um jogador se destaca no campeonato carioca, ele chama a atenção de outros clubes e a gente vê muitas vezes esse movimento de jogadores saindo de times de menor expressão para clubes grandes depois do término do estadual. Mas há também muita cobrança, muita expectativa em cima desses nomes. A gente viu recente com o Lele, vivendo isso aqui mesmo no cenário do Rio. Você está preparado para encarar esse nível de cobrança, de responsabilidade? O torcedor certamente tem muita expectativa para te ver em campo e para ver você desempenhando com essa camisa, o mesmo que você fez nesse estadual. Sim, sim. Vai ser uma nova etapa na minha vida. O Nova Iguaçu já ficou para trás. Tenho a minha sincera gratidão ao Nova Iguaçu, mas hoje estou totalmente focado pensando no Flamengo. E sei que o Flamengo é uma grande equipe que sempre tem cobranças. Então é trabalhar, pensar sempre em estar em boa forma para corresponder às expectativas minhas e depois as dos torcedores também. Carlinhos, aproveitando aqui, Juliano Lima, TV Globo. Aproveitando a pergunta do Fred, sobre essa questão que você falou com a sua mãe, você falou que ligou para ela e contou, se pudesse descrever um pouquinho mais como foi esse momento na hora que você contou para ela que estava indo para o Flamengo. E você deu uma entrevista recentemente falando sobre... Você quase existiu do futebol por conta do problema de saúde da sua mãe. E hoje você está em uma apresentação oficial do Flamengo. O que passa na sua cabeça? Um filme que passa quando você quase existiu. E explicar um pouquinho mais, escrever um pouquinho mais essa ligação para a sua mãe. Eu liguei para... Como todo mundo sabe, minha mãe ficou cega por causa do tratamento e tudo, da operação. E liguei para o meu pai. Estava ela e meu pai na sala. E eu contei para eles. E ela ficou muito feliz, porque só a gente sabe o que a gente passou. Minha esposa, as pessoas que estão próximas de mim, sabem o que a gente passou. Passamos para a gente estar aqui hoje. E foi um motivo de alegria para o meu pai. Muita alegria para a minha mãe também. E meu pai é muito fã do Flamengo e dos velhos aguardam. Falou, rapaz, você está no time de Zico, Andrade. Então, para cima aí arrebenta. Então, eu estou muito feliz com tudo o que está acontecendo. Última pergunta para o Carlinhos. Boa tarde, Carlinhos. Léo José, do Colômbia do Flá. A gente conversou com o Júnior Soares, que foi seu treinador no começo da carreira. E ele falou para a gente que você também faz algumas funções, além de ser centroavante, de ser aquele camisa 9. Ele citou até que você, em alguns momentos, fazia aquele papel um pouquinho mais atrás, entre o 10 e o 9, mais ou menos. E eu queria saber de você, depois de toda essa maturidade que você pegou na carreira, você chega ao Flamengo sendo apenas um centroavante, fixo de área, ou você também tem a opção de jogar pelas pontas e até um pouco mais recuado? Como ele falou, eu fiz bastante posições na base. Como eu comecei no Novo Horizontino, eu era a ponta. Como eu comecei a fazer muitos gols, o Guilherme Alves me puxou para centroavante. E eu estou até hoje. E isso vai corresponder dentro do campo, que o professor vai me utilizar, vir como centroavante, como você falou. Mas quero continuar como centroavante também, que é o que eu sei fazer de melhor. Muito obrigado, Carlinhos. Carlinhos, obrigada. A gente precisa liberar agora o Carlinhos, porque tem que se apresentar ali ao técnico Tite, mais o Marcos Braz, nosso vice de futebol, e também o Bruno Spindel, diretor executivo. Olha aqui, viram só? Está aí o Carlinhos. Se eu não voltar ainda hoje com a coletiva do Braz, dizendo coisas importantes, amanhã de manhã eu vou colocar, mas eu vou ver aqui, vou me desdobrar aqui para resolver essa parada para vocês. Eu quero que você que me acompanha agora, preste muito atenção no que eu vou falar para você. O querido Lauro Jardim, um dos maiores colunistas do jornal O Globo, trouxe uma informação que realmente mexe com a gente. A construção do estádio do Flamengo foi autorizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Numa reunião em que estavam presentes Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e o doutor Rodrigo Dush, vice-presidente do Flamengo. A reunião acabou e o Flamengo recebeu oficialmente o apoio da Prefeitura para a construção de um estádio do clube no gasômetro, na zona portuária da cidade. Essas conversas incluíram a participação do deputado federal Pedro Paulo e tiveram a aprovação à eventual transferência do potencial construtivo da sede social da Gávea. Esse fator é um fator importante, gente, que ajuda a concretização. Potencial construtivo é uma medida que se refere à quantidade de construção permitida em um interreno de propriedade própria. Então, o que acontece? A Gávea do Flamengo. O Flamengo tem ali uma situação importante. Só que o Flamengo precisava também dessa autorização da Prefeitura. Essa etapa foi superada. Agora, o que é que está faltando? A parte financeira, isso aí ainda está por acontecer. Rodolfo Landim trabalha incessantemente. Eu já falei para vocês que eles vão fazer de tudo para resolver esse caso quanto antes. Sem essa autorização, sem o SEPAC, você não consegue construir. É por isso que existem mínimos detalhes nesse caso, nessa situação. Estou de olho no meu avião aqui, não posso perder o avião. Então, é por isso que eu estou falando para vocês. O SEPAC, por exemplo, foi o que limitou a construção do estado do Flamengo de 92 mil para 75 mil. Que é uma métrica técnica de avaliação de construção e precificação do metro quadrado. Então, gente, as coisas vêm acontecendo. As coisas vêm andando. Que bom, que bom, que ótimo. O presidente Rodolfo Landim se mostrando muito eficiente. Eu já disse para vocês, Landim me prometeu esforços pessoais para resolver isso antes do término do seu mandato. E quem vai tocar a obra é o sucessor que o Rodolfo Landim vai fazer. Vamos aguardar para ver quem vai ser. As coisas estão esquentando. A inscrição de chapas acontecendo até 31 de setembro. Até 30 de setembro. Então, até lá, vamos tomar conhecimento de tudo e como que as coisas serão feitas. Qualquer momento eu volto com muito mais informações do Flamengo para vocês. Muito obrigado pelo carinho e partiu Goiânia.